O CURRÍCULO É EXTENSE O CURRÍCULO É EXPIRITO ESPÍRITA RECONHECIDO NO BRASIL NO EXTERIOR Foi PRESIDENTE DA FEB, Foi PRESIDENTE DA USE, Foi MEMBRA DO CONSEILE EXECUTIVO ESPÍRITA INTERNACIONAL, É COLLABORADOR DO GRUPO CASA DO CAMINHO E HOJE, ELE TROSSO PRA NÓS UM TEMA SUPER INTERESSANTE, QUE É O PAULO DE TARZO, NO EXEMPLO DE SUPERAÇÃO, QUE É UM DOS TIPOS DOS LIBROS TAMBEM, NÉ? POR POR FAVOR, SUA PALAVRA, O ANTONIO SESAPÉRIO. BOA NOETE A TODOS, E SEUCHO COM MUITA ALEGRIA, QUE NÓS RETORNAMOS AQUI, AO CENTRO ESPÍRITA UMIÃO, E QUE NÓS TEMOS REALMENTE UMA AFEIÇÃO ANTIGA, pelo casal, o Sr. Francisco, pela Ana Helena Galvez e muitos companheiros, que já, claro, que os que continuam atuando. O tema que nós vamos desenvolver hoje, sobre Paulo de Tarso, um exemplo de superação, tem a ver com alguns interesses, estudos que nós fizemos desde a nossa adolescência, porque nós tivemos a felicidade de conhecer e iniciar a leitura das obras de Chico e de Kardec, ainda na nossa adolescência. E logo depois, o romance em Paulo e Estevam, que nos marcou profundamente e desde aquela época nós continuamos buscando a compreensão sobre esse grande vulto do cristianismo. Emano pela psicografia de Chico Xavier, nesse romance que é monumental, é como se nós estivéssemos assistindo a um filme, dada a quantidade de descrições, de detalhes que ele faz dos personagens e de toda aquela cena que envolve o enredo de Paulo e Estevam. Mas ele faz duas afirmações que são marcantes. Sem Paulo não haveria cristianismo. Sem Estevam não haveria Paulo. Então, isso é marcante para nós. Então, vamos inicialmente lembrar que Jesus teve discípulos diretos, homens que o acompanharam na sua homagem, Paulo não conheceu pessoalmente o Cristo, enquanto encarnado. É importante lembrar-nos, pois, que algo aconteceu de diferente em toda essa situação. Na realidade, o doutor Saulo de Tarso era uma figura ímpar naquela época, porque ele convivia com três mundos completamente diferentes. E foi preparado para esses três mundos. Ele nasceu no Mar Judai, na cidade de Tarso. Então, desde cedo, apegado ao estudo da Torá. E, em função desse seu interesse, a precocidade, a dedicação do estudo da Torá, é que ele foi levado até Jerusalém para, no cenédrio, aprofundar-se nesse estudo e vindo a se transformar num fariseu ortodoxo, num doutor da lei, sobre a orientação do grande sábio do judaísmo, que foi Gamaliel, que era um homem notável naquela época. Ao mesmo tempo que ele teve essa vivência a partir do seu lar, a cidade de Tarso, atualmente Turquia, na época Ásia Menor, era um local de cultura helênica, onde proliferavam, inclusive, os estudos e as repercussões de vários filósofos, principalmente dos filósofos históricos. É interessante a gente falar nisso, porque Paulo veio a ser um histórico na prática, ao longo da sua existência. Ele via e estudava desde o início da sua juventude grego, então ele dominava o idioma grego. É importante que toda aquela região, naquela época, estava imersa no Império Romano, que havia conquistado os reinos e constituído inúmeras províncias em todo o entorno do mar Mediterrâneo, que na realidade era o mar Enóstomo, os voanos. É nessas condições, então, que ele vivia em três mundos. E o pai dele, que era um grande tecelão e mercador desse produto, recebeu uma distinção diferente, que não era comum naquela época. Ele recebeu a cidadania romana, porque no Império Romano não era comum que nos povos conquistados alguém obtivesse cidadania romana. E ele obteve. Então, o doutor Salmo de Tarso herdou também do pai a cidadania romana. Então, vejam, é uma figura completamente diferente de todos os discípulos diretos de Jesus, que, na realidade, quase todos, exceção de Levi, não tinham condições, às vezes, de escrever e algumas dificuldades até de falar. Eram pessoas extremamente simples do povo, mas representavam o coração pulsante na hora da ação em favor do próximo. E ele que não conheceu Jesus, na verdade, ele viveu reflexos, repercussões da crucificação de Jesus e de tudo aquilo que se seguiu àquele momento trágico. Ou seja, ele veio a saber que aquele homem que havia sido crucificado um ano antes tinha muitos seguidores e ele não conseguia entender, porque era um desprestígio muito grande alguém ser crucificado. Nessas condições, juntamente com um amigo chamado Sadoc, o doutor Salmo de Tarso resolveu um dia ir visitar o local onde se reunia algum daqueles discípulos de Jesus, que é a chamada Casa do Caminho. Casa do Caminho, mas era uma casa muito simples, precária, né? Como existe ainda coisas desse tipo nos arredores de Jerusalém e algumas cidades daquela região. Mas lá era o atendimento vivo, constante, dos chamados órfãos de Jesus, que iam em busca de consolo, de apoio espiritual e também atendendo as suas necessidades de doença e de fome. Onde se notabilizava principalmente Pedro, Tiago e também jovem João, né? Que ele já estava lá trabalhando. Acontece que o doutor Salmo, no dia que ele compareceu para visitar, procurar entender o que estava acontecendo, foi chamado para falar um jovem chamado Estevão. Não era o nome verdadeiro dele. O nome verdadeiro era Gesiel, o judaico também. Mas Estevão começa a falar de uma maneira fluente, com grande conhecimento sobre os livros da Torá, os profetas em geral. Enquanto ele estava falando com essa temática, o doutor Salmo atento, prestando atenção, mas de repente ele desvia para o outro lado e inclui aí a figura de Jesus. E chamando, inclusive, de Messias. Isso, na realidade, não era de forma nenhuma aceito pela cultura, pela tradição judaica predominante ali em Jerusalém. O doutor Salmo ficou extremamente preocupado, porque aquilo poderia representar uma ameaça ao equilíbrio, à tradição e à cultura do judaísmo. E começa a discutir com Estevão. E Estevão mantendo firmemente as suas posições. Então, aí nós temos que pensar no seguinte detalhe, que poucas vezes se lembra. O doutor Salmo de Tarça é um homem preparado. Sim, a cultura e estudos aprofundados de judaísmo. E Estevão, que era a Gesial? Não. Apenas a cultura judarca do ambiente do lar dele na cidade do Bolímpico. Agora, ele estava falando de uma outra maneira, provavelmente inspirada, orientada, inclusive, por aqueles discípulos diretos de Jesus, mas, acima de tudo, inspirados. O doutor Salmo saiu de lá, na verdade, com momentos de ira, porque, no fundo, no fundo, ele se sentiu humilhado. Ele se sentiu apequenado, frente à grandiosidade daquele jovem que ele não conseguia compreender. Aí, sexto daquilo que é conhecido nos textos bíblicos, a prisão, o julgamento, a morte por apedrejamento, de tal maneira que Estevão veio a ser o primeiro grande mártir do cristianismo e o doutor Salmo de Tarso, o grande Algoz. E não parou aí, porque aquele momento raivoso dele, contra os seguidores de Jesus, teve prosseguimento, porque ele não conseguia compreender como que continuava a crescer o interesse em torno daquele homem crucificado. E ele, buscando lideranças, fazendo aprisionamentos, e ele veio a saber, para grande desgosto dele, um grande impacto, que a sua antiga noiva, Abigail, de quem ele se separou, rompeu o noivado, quando viu que ela era irmã de Estevão. E ela também não sabia, porque eles haviam perdido contato, os irmãos. Ela o reconheceu no instante do apedrejamento, nos momentos finais da vida física de Estevão. Veio a saber que Abigail, uma antiga noiva, havia sido acometida de uma doença com monarxéria, e foi atendida por um seguidor de Jesus, chamado Ananias, e que ele a convenceu da mensagem do mestre. Isso, então, provocou mais ainda aquela emoção raivosa por parte do doutor Saulo. Então, ele se interessou em localizar onde estaria Ananias. E veio a saber que ele era uma das lideranças agora, em pouco tempo, poucos meses, estava na cidade de Damasco. Ele consegue a autorização do Sinédrio para se dirigir para um pequeno secto de guardas, para prender Ananias, seus seguidores. Foi quando, às portas de Damasco, ele viu Jesus. Aquela aparição luminosa, figurante, à luz do meio-dia, não é? Em que ele diferencia, cai do camelo, não é do cavalo não, porque eles não usavam o cavalo, quem usava o cavalo eram os romanos. Cai e, de repente, Jesus pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? E, nessa altura, aquele homem culto, arrogante, que odiava os seguidores de Jesus, faz uma resposta completamente inesperada. Senhor, o que queres que eu faça? Então, vejam, nós temos que entender esse processo que é completamente fora de qualquer possibilidade, né? De condições usuais que nós encontramos em termos de reações humanas. E aí se estabelece o diálogo dele com Jesus, ele é orientado para entrar em Damasco, e, no terceiro dia, que ele estava lá, cego, ou enceguecido com aquela visão, ele foi procurado por quem? Ananias. Ananias foi orientado pela espiritualidade, nós estamos falando, são registros tirados de atos dos apóstolos. E, obviamente, com todos os detalhes do romance Paulo Estevam. Ananias foi orientado pela espiritualidade para procurar aquele jovem que era o vaso preparado, para falar aos reis, aos judeus, a todo o povo. E, quando Ananias chega, ele dialoga com Saulo, o acolhe, com surpresa, com todo aquele imprevisto por parte de Saulo, e o cura, ele volta a ver. Quer dizer, ele provavelmente fez aquilo que nós, espíritas, chamamos de paz. O atendimento fluídico ali, afastando aquele momento de cegueira. estabelece-se aí uma série de situações imprevistas também, mal sucedidas por parte das intenções de Saulo, e ele resolve se retirar para um deserto. O deserto que ele vai, na realidade, em Manu, esclarece de uma forma muito clara, que cavam a 50 milhas da cidade de Palmyra. A cidade de Palmyra existe até hoje, na Síria. Então, ele chega lá, em Palmyra, e procura, veio a saber que lá residia Gamaliel, já aposentado. E Gamaliel passa a relatar a ele que ele havia recebido, numa visita que ele havia feito à Casa do Caminho, algumas anotações iniciais de Levi. Então, Gamaliel, o antigo mestre, agora estava também estudando e meditando em torno dos ensinos de Jesus. Ele recebe todo um apoio e se estabelece no oásis, ali próximo desse deserto, e começa a trabalhar com o suor do próprio rosto. Ou seja, dentro da tradição judaica, o filho aprende a profissão do pai. Da mesma forma que Jesus foi trabalhar na carpintaria. Saulo aprendeu a profissão de Tesselão. Então, ele monta uma tenda no oásis, e começa a viver do comércio de todos aqueles sépticos, né, de viajantes que passavam por aquela região. Mas, ao mesmo tempo, ele conhece vários seguidores de Jesus. Inclusive, um casal que esteve no dia da crucificação de Jesus, Aquila e Brista. Ambos já vindo de Roma, e que conheciam já a mensagem de Jesus. Ele passa três anos Trabalhando de uma forma simples, como Tesselão, sem nenhuma prerrogativa que ele havia perdido, e se preparando para uma jornada que ele não conhecia ainda. E isso é que é interessante, e que nós vamos ter que meditar nesse período de três anos no deserto. O que significa isso? Pois bem, em seguida, ele vai visitar o pai, com o pai e o deserto. Porque era, na verdade, a grande decepção daquele pai, a mudança que estava acontecendo com o Salmo. Então, ele está sozinho no mundo, sem recursos, tendo que trabalhar, e com o fio e propósito de iniciar uma nova jornada, um novo roteiro na sua existência. Ele estava atônito, na realidade. Vocês possam imaginar aqui, hoje em dia, se alguém perde um emprego, não tem apoio de familiares, e tem que sobreviver, e ainda com a ideia ou o ideal, fazer alguma coisa. O quanto tudo isso é difícil. e o que fez Salmo? Ele estava, numa daquelas noites, atormentado com todos os pensamentos, confusos, e, de certa forma, margens de insegurança. mas ele registra na sua epístola, embora também registrado rapidamente em Atos dos Apóstolos, mas detalhado por Emmanuel e Paulo Estevam. Conheci certo homem, que há 14 anos atrás, foi levado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, aos quais eu não posso relatar. Esse é o registro de Paulo, na sua epístola. Então, vamos raciocinar em torno disso. 14 anos atrás, a primeira epístola de Paulo, surgiu no ano 51 da nossa era. Tirando 14 anos, batemos no ano 37. Menos 3 anos do deserto, 34. Menos um ano é o que se peça a um Jesus. Então, vejam, vários estudiosos do mundo, das igrejas reformadas clássicas, e do catolicismo, já diziam que, na realidade, se tratava de um depoimento do próprio salvo. O homem era ele próprio. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, Emmanuel, ele decifra esse enigma, dizendo o seguinte, numa noite, o ex-doutor da lei, ao adormecer, extremamente preocupado com toda aquela situação, confuso em caminhos, etc. Ele, de repente, ele viu dois espíritos em sonho. Era exatamente Gesiel, ao lado da irmã dele, Abigail, a antiga noiva do dorsal. A hora que ele os vê, ele chora, entra em comoção, e lança, de uma forma turbulenta, inúmeras perguntas, ao mesmo tempo, e Abigail se dirige a ele, e diz assim, salvo, por que choras, se apenas começas? E ele passa, então, a formular questões, dúvidas, e ela vai esclarecendo. Emmanuel entra em detalhes, mas nós vamos resumir, com quatro palavrinhas chaves, das respostas, que Abigail apresentou ao antigo noivo, segundo as anotações de Emmanuel. Salva, ama, trabalha, perdoa, espera. Quatro palavras chaves. Essas quatro palavras chaves, quando ele retorna, fica de uma forma intensamente marcada no seu sentimento, na sua intimidade espiritual. E foi exatamente essa orientação de Abigail, que é chamado o lema de Abigail, que deu fortalecimento ao doutor Salvo, para iniciar a nova jornada. Então, foi o instante em que ele se define, claramente, pelo roteiro que ele deveria seguir. Isso que nós estamos citando a vocês, é para chamar a atenção, que esse momento culminante, foi um momento profundamente espiritual, e de um fenômeno anímico, não mediônico, porque nós somos espíritos. E sendo espíritos, algumas vezes, não podemos generalizar, quando nós adormecemos, nós entramos em contato com os espíritos também, com outras situações. É o que ele chamou de terceiro céu, da tradição judaica, seria um céu parecido com a visão dos católicos, sobre o céu. Porque ele não podia registrar, ele não podia relatar, porque ele realmente não entendia tudo aquilo. Mas foi a grande mudança, nesse seu processo de transformação. Então, a questão espiritual está na base desse momento crítico e decisivo de transformação de Saulo para Paulo. Quando nós falamos desse momento crítico e viola espiritual, nós gostaríamos de fazer referência, que há uns anos atrás, e lendo outras obras não espíritas, porque Paulo de Tarso é o vulto do cristianismo, mais pesquisado por universidades do Ministério Norte, entre os vultos cristãos, vamos assim dizer, tanto canadenses, americanos, britânicas, francesas e alemãs. Ele é o mais pesquisado até nossos dias. E um livro escrito por um professor universitário inglês, bispo anglicano por um período, o doutor Nicholas Wright, que fez um estudo profundo sobre Paulo. E, de repente, ele solta uma frase assim, Estudando Paulo é como se estivéssemos buscando caminhos para a escalada de uma montanha. Veja, escalada de uma montanha. Então, aqui nós vamos chamar a atenção que foi esse o subtítulo que nós colocamos nesse livro recém lançado. Está aí, Paulo de Tarso. A vertente espiritual da montanha. Por que a vertente espiritual da montanha? Paulo, na realidade, foi um tipo de uma montanha, considerando aquela formação, aquele preparo que ele teve, concomitantemente em três realidades, em três mundos, o que era absolutamente diferenciado naquela época. E, principalmente, entre os seguidores de Jesus. Ao mesmo tempo, ele, convivindo com realidades, evidentemente que ele viveu dentro de um contexto de um mundo. Antes, apegado à Torá. Depois, procurando entender Jesus. Ele transferiu a fidelidade dele a Moisés para Jesus. Então, foi um processo de transformação diametralmente oposto em muitas situações, em muitas explicações, como nós, espíritas, entendemos hoje. E é nessas circunstâncias que ele pode ser realmente comparado a uma montanha andada, a sua complexidade, um homem extremamente complexo. Tanto que tem hoje muitas pessoas que criticam Paulo, porque ele escreveu sobre isso, sobre aquilo. Não podemos fazer isso. Nós temos que entender o contexto que a pessoa viveu. Como a pessoa reagiria dentro daquele contexto. Dentro daquela realidade. E é isso que a gente tem que aprender a valorizar e a respeitar. Nós não podemos pegar o nosso conhecimento de hoje e querer julgar um dirigente, um imperador ou um filósofo do passado, porque nós estamos vivendo numa outra realidade, num outro contexto, num outro tipo de conhecimento. Então, nós aprendemos, com Kardec, na apresentação do livro dos Espíritos, que ele focaliza na vida de Jesus o ensino moral. Então, ele escreve que o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é o ensino moral. Não entrando em tantas questões, pros detalhes e polêmicas. A mesma coisa com relação a Paulo. É a mensagem registrada pela sua vida, pelo seu exemplo, pelos seus escritos nos 14 epístolas, que brotam um ensino moral fortíssimo, marcante. Realmente, característicamente, o exemplo da divulgação do pensamento e da proposta de Jesus. Então, nessa ideia, é que nós encontramos o sentido espiritual. Porque, se ele foi movido por Abigail e por Estevão naquele sonho, há um pesquisador presbiteriano, que publicou numa revista acadêmica, que não faz muito tempo, que no Novo Testamento há 26 utilizações da palavra espiritual. E dessas, 24 vezes nas epístolas de Paulo. Evidentemente que Paulo não tinha detalhes do que significa o espiritual e a espiritualidade como nós temos hoje. Mas ele foi, na verdade, um precursor. Um predecessor no trato das questões práticas, inclusive dialogando com espíritos, dialogando com falsos médicos, falsos magros. E ele alertava a todos os instantes dos falsos profetas. Por que ele fazia isso? Porque ele tinha condições, ele tinha preparo. Ele tinha aquilo que nós chamamos de autonomia intelectual. O que não era comum naquela época. Então, ele sabia discernir o que era o ensino de Jesus, o que era, na verdade, uma mescla, como muitos queriam fazer, com ideias do judaísmo, ou com ideias, inclusive, das epopeias e dos deuses gregos. Muita gente misturava tudo isso. E ele alertava sobre os cuidados, sobre a mensagem clara, nítida de Jesus. E esse foi o grande mérito de Paulo nas suas viagens e nas suas epístolas. Então, vejam, o caminho para nós buscarmos essa vertente espiritual da montanha fica muito clara. Vamos dar um exemplo prático aqui. Todo mundo conhece o Pico do Jaraguá. Se nós olharmos o Pico do Jaraguá, ali da marginal do Tietê, você vê aquela montanha enorme, uma visão lateral. Se nós formos caminhando pela rodovia dos Bandeirantes, chega um ponto que você vê o penhasco. Assim é a realidade. Todas as montanhas têm faces, têm caminhos. E aqueles que escalam montanhas alpinistas sabem disso. Para nós entendermos realmente, Paulo, nós vamos usar a vertente espiritual, quer dizer, a visão espiritual da sua vida e dos seus ensinos, para que a gente possa compreender esse conjunto complexo que é Paulo de Tarso. Essa ideia, portanto, do autor britânico, ela é formidável. E dá exatamente essa sensação para nós da grandiosidade que representa Paulo de Tarso. Então, ele deu grande início ao influxo de um contato com a espiritualidade. Um Abigail propondo um lema a ele. E é interessante que ele vai manter toda a tônica das suas atividades dessa maneira. Ele sempre levando a mensagem de Jesus diretamente ao povo. E aí vem um detalhe da conceituação feita por Emmanuel. Sem Paulo não haveria cristianismo. Porque ele, sendo o profundo conhecedor do judaísmo, um doutor da lei, não aceitou quando Pedro e Tiago, dois discípulos diretos de Jesus, estavam fazendo propostas de uma certa mescla. É aquilo que algum povo muito distante daqui gosta de fazer média, né? Então, queriam fazer uma média com sinérico. Ou seja, colocar alguns rituais, alguns preceitos judaicos, antes da pessoa se tornar um seguidor de Jesus. Quando ele soube disso, ele não aceitou. Ele rompeu com Pedro. Ele veio estabelecer contato com Pedro alguns anos depois. Em todos os seus escritos e suas falas, ele teve a coragem de criticar a lei com letra maiúscula. O que ele estava criticando? A lei expressa natural. Ou seja, dos rituais, dos formalismos. Era isso que ele estava criticando. Então, ele dizia que mais importante do que a lei seriam as obras, seriam as ações. Então, vejam que há um processo de modificação. Mas, aos olhos do Sinérico, ele teria cometido um grande crime. Quando ele escreveu o seguinte. A aliança com Jesus é superior do que a aliança com Moisés. Então, ele deixa claro, de uma forma enérgica, de uma forma corajosa. Ou seja, é aquilo que Herculano Pires escreveu, o grande filósofo espírita aqui de São Paulo e do Brasil, escreveu. Ele conseguiu fazer a ruptura entre judaísmo e cristianismo. Permitindo que se desenvolvesse, portanto, um cristianismo sem aqueles compromissamentos ritualísticos e visões diferentes da justiça divina que são caracterizados no Antigo Testamento. Então, vejam, é essa a importância de Paulo que Emmanuel começa a destacar e ele ilustra em todo o desenvolvimento do romance Paulo em Espego. Então, ele soube superar o compromissamento, o engessamento que ele estava submetido naquele processo do fiel seguidor de Moisés e tendo que defender a fé, defender o pensamento judaico, a fé em fogo, com perseguições e mortes. De repente, ele teve que romper com tudo isso. Ele teve que superar tudo isso. Mas há um outro detalhe em toda essa história aí que é muito pouco falada. Esse processo dele de ruptura, de transformação, não foi mágico em questão de minutos, como muita gente pensa. Mesmo no meio de Jesus. Então, é isso que a gente precisa entender, o passo a passo do ser encarnado. Ele era o vaso preparado. Mas, o que estava acontecendo com ele? Jung, o grande pioneiro da psicanálise, Carl Gustav Jung, no ano de 1919, ele estava em Londres e foi convidado para fazer uma palestra na Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, que havia sido fundada em 1882, reunindo grandes pesquisadores do mundo acadêmico britânico, francês e alemão para estudar a mediunidade. E Jung foi convidado e desenvolveu uma palestra sobre Paulo de Tarso, porque ele era um estudioso também de Paulo de Tarso. É sabido que Jung tinha visões e deixou escritos reflexões e memórias relacionadas com questões místicas e espirituais de uma forma geral. O que se falou Jung, e isso foi publicado em um artigo nessa revista da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, na realidade, o doutor Saulo de Tarso, desde aquele instante, daquele contato inicial com Estevão, e depois tudo aquilo que sucedeu, e ele vendo a persistência dos seguidores de Jesus, o dinamismo deles, ele estava preocupado pensando em tudo isso. E provavelmente percebendo que eles tinham, na verdade, algo superior à própria crença dele, a própria convicção e o preparo religioso que ele havia tido. Mas, ele não tinha condições de superar de uma hora para outra, de romper essas peias todas. Então, ele atacava, o que é, na verdade, uma reação relativamente comum, não é? Entre pessoas que, às vezes, atacam o outro, não porque não gostam, porque sentem que estão em uma posição superior e quer derrubar o outro. No fundo, era isso. Então, houve necessidade de um choque, de um impacto muito grande. Foi Jesus o procurando. Mas, para Jesus procurado pessoalmente, em aparição, eu desconheço outro caso semelhante. Jesus, em espírito e verdade, apareceu em várias pessoas dele, inclusive o alvo, que era o doutor Saulo, e dialogar, chamando-o. Havia necessidade disso. Aí, o doutor Jung continua, e ele ficou cego naquele momento. A cegueira é interpretada de várias formas. Alguns diziam, não, pode ser o sol intenso do deserto, a poeira, realmente pode comprometer a visão. Mas, outros diziam, na realidade, ele pode ter entrado, como Jung defende, num processo psicológico também. Provavelmente, quase todos vocês já escutaram, ouviram situações, em que as pessoas, quando recebem uma notícia muito grave, muito séria, ou desfalecem, ou ficam com a mente meio obnubilada. Já percebeu? Já viram casos assim, né? E até a visão fica turva. É exatamente isso que Jung trata. Ele chama de cegueira psicogênica. Do estresse, do trauma forte que o doutor Saulo sofreu quando ele viu e conversou com Jesus. E, vindo à tona, aqueles conflitos todos que ele já estava carregando, que ele já estava trazendo. Então, havia necessidade de uma mão amiga e de ordem espiritual, como Ananias, para trazê-lo de volta. E aí tem uma outra interpretação simbólica. Ele tinha que romper com a cegueira presa às situações do mundo e abrir para uma visão ampla do mundo espiritual. É aquilo que um grande filósofo de nossas épocas, Edgar Morin, escreveu que é necessário romper as cegueiras do conhecimento. Porque, às vezes, o conhecimento vai criando tanta certeza que leva aos pícaros da arrogância e do orgulho. E a pessoa se fecha. Então, havia necessidade de tudo isso, para que ele superasse essas situações complexas e iniciasse um novo trabalho. Outro exemplo de superação de Saulo, além dessa transformação do chamamento e da ótica espiritual, sem dúvida nenhuma, foi o esforço físico, orgânico de Saulo, agora Paulo de Tarso. As três viagens, grandes viagens que ele empreendeu, trabalhando com o Tercebão, para sobreviver, com a colaboração, às vezes, de amigos, como foi o Cade Lucas, que subvencionou uma daquelas viagens ali em direção à Europa, mas com o trabalho dele e viagens extremamente árduas, andando a pé, atravessando rios, atravessando pântanos, subindo em montanhas na região do Taurus, ali na Ásia Menor. E sofrendo, em todos os locais, a perseguição que partiam das sinagogas locais, porque ele era considerado um traidor. Então, ele era levado ao açoite da tradição judaica, era aprisionado, mas quando sabiam que ele era um cidadão romano, e assim ele se identificava, eles tinham que dar um jeito de libertá-lo, porque o judeu não podia condenar um romano. Então, ele usou da sua prerrogativa de cidadão romano, para também superar várias situações críticas, e até o momento final do julgamento, lá em Cesareno, no palácio do governador, quando ele apelou a César, o imperador. Ele foi a Nero, e foi absolvido por Nero. Mas, durante todo esse período, ele teve a proteção dos guardas romanos. Ou seja, é o Estado romano amparando um cidadão. Não se trata de governo, é uma questão de cidadania, de relação de Estado e cidadão. Então, Paulo soube também utilizar dessa condição para vencer vários impasses. E é interessante que, graças a isso, ele andava em Roma, dois anos, esperando o julgamento por parte do imperador, encercado por guardas, o que era normal dentro da legislação romana, a chamada custódia líbera. Mas, ele usava dessa prerrogativa para, durante o dia, mesmo acompanhado por guarda romana, de visitar e de falar com os seguidores de Jesus. E disseminou a mensagem naquela condição. Guardado as devidas proporções, ele era comparado à tornozeleira eletrônica de nossos dias. Ele tinha que ter um endereço fixo para dormir, referência, e tinha um perigo para se locomover. Ele foi superando, passo a passo, tudo isso. Mas, voltando nos momentos difíceis que ele teve na sua vida, achincalhado, alvo de intrigas, de maledicência, de injustiças humanas de toda forma, açoites nas costas, apedrejamento. Certa feita, numa daquelas cidades do sul da Ásia Menor, próxima à Lista, ele foi apedrejado e foi considerado morto. Pegaram o corpo dele e o jogaram no lixo. O lixo era fora dos muros da cidade. Jogaram o corpo no lixo, naquela época, era a maior ofensa à família e àquele morto. Mas, naquela noite, o jovem Timóteo e outros seguidores resolveram procurar o corpo de Paulo e o encontraram no lixo. E viram que ele tinha uma ligeira respiração, não estava morto. O recolheram e deram assistência durante três meses. Ele passou a apresentar um defeito nesse osso frontal. Tudo indica que ele sofreu um trauma crânio-facial. É importante nós dizermos isso, porque em nossos dias significaria o quê? Internação e UTI, por algum período, no mínimo. Mas ele foi atendido pelos irmãos, seguidores de Jesus, com todo afeto, com toda atenção, com toda doação, e se recuperou com dificuldade. Na verdade, naqueles momentos das dúvidas dele, ele adquiriu uma gagueira. Naquela mesma época inicial das primeiras falas dele após o deserto de Dan. Essa gagueira também tem a ver com uma repercussão do conjunto de conflitos que ele estava vivendo. Mas ele foi superando pelo exercício, pelo esforço de superar tudo isso. É interessante lembrarmos que, ao atravessar pântanos, ele ficou enfermo. Alguns médicos que estudaram os sinais, sintomas registrados nos textos de Paulo e de outros historiadores da época, chegam à conclusão que, ao atravessar pântanos, rios e florestas, ele adquiriu uma lágrima. Então, é por isso que ele tinha, de vez em quando, surtos seríssimos de febre e ficava exausto, sem condições de atuar. E ele soube superar com o seu esforço. Resumindo tudo, nós vamos lembrar de que Paulo escreveu aos filipenses. Prossigo para o alvo. Que alvo era o de Paulo? O poder? Não. Os grandes historiadores e pesquisadores falam que o projeto de Paulo nunca foi um poder político nem um poder religioso. Mas, a extensão do amor, isso é claro em todo o seu trabalho. Ele escreve também aos galas. Traga no corpo as marcas do Cristo. Não sou eu mais quem vive. É o Cristo que vive em mim. As marcas que ele traz no corpo, nós já registramos. Cicatrizes, problemas de traumatismo crâniano. Ele tinha também um defeito ao andar, em consequência de todas essas dificuldades. E tendo superado a cegueira e a gagueira. Então, veja, traga no corpo as marcas do Cristo. Não sou eu mais quem vive. É o Cristo que vive em mim. Ou seja, ele adquiriu a fé robusta na certeza da imortalidade e da justiça divina trazida por Jesus, que está fundamentada no quê? Na prática do amor. A grande novidade de Jesus com relação ao Antigo Testamento é a lei do amor. Então, ele soube superar e incorporar tudo isso. É o Cristo que vive em mim. E no finalzinho da sua vida, detido lá em Roma, recebendo visitas com as prerrogativas de um cidadão humano, ele escreveu a Timóteo, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Paulo, na sua juventude, lá em Tarso, era um amante dos esportes. Era um jovem vigoroso. Mesmo como doutor da lei, ele usava as bigas romanas, lá em Jerusalém, em Emmanuel, até destaca isso em Paulo Estevam. E ele usa nas suas epístolas palavras de Olimpíadas. A carreira é a corrida, mas que simboliza a vida física. Ele estava terminando a vida física. Isso que é interessante. E ele combateu o bom combate. Quer dizer, todas as lutas da vida. Estava chegando ao fim, mas guardava a fé. Paulo de Tarso é, sem dúvida nenhuma, um grande exemplo. Vulto marcante e ímpar do cristianismo. E é um grande exemplo de superação. E se nós olharmos as suas epístolas, como fez Kardec em vários capítulos do Evangelho Segundo Espiritismo, principalmente no capítulo Fora da Caridade, Não Há Salvação, nós vamos entender a grandiosidade do ensino moral que brota dos registros de Paulo. e que são perfeitamente viáveis e compatíveis para propostas de ilustração e de robustecer a nossa fé e de nos orientarmos em passos nas dificuldades de nossas vidas. É isso que eu queria dizer a vocês hoje. Obrigado. Muito obrigado, PR, por essa excelente palestra. Eu deixo aqui o convite para apontar uma próxima oportunidade. E dando continuidade ao nosso trabalho, mas antes de eu dar um aviso. O Antônio César Berne de Carvalho vai estar lá embaixo na livraria, autografando os exemplares desse último livro. A gente vai agora para a segunda fase dos trabalhos, são os passes. Temos uma sala de passes em esse andar e outra no andar de baixo. E a dona Lena vai nos conduzir agora na peça final. Segundo Jesus, recorrendo aos ensinamentos profundos de nosso Paulo, lembramos de suas epístolas. Em uma delas, quando diz, Tudo posso, mas nem tudo me convém, Nós te rogamos, Senhor, Que possamos ter discernimento Para escolher o que nos convém E muitas vezes deixar de lado Aquilo que através dos nossos desejos melhores buscamos. Seja conosco, Senhor, Para que esse discernimento se faça Em todos os momentos de nossa existência. E agradecemos, Mestre, A este vulto maravilhoso Que nos traz ensinamentos tão profundos E que sejamos nós merecedores Desses ensinamentos, Tendo lucidez através do dia a dia. Seja conosco, Mestre. Hoje, agora e sempre. Tendo lucidez através do dia a 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 dia Obrigado.